Se Eu Tentar Já foi, não mais, tanto faz, olhar pra trás nos vai sofrer Olha a vida chamando pra viver, olha a moça chamando pra zambar Novo amor vai acontecer Olha a vida chamando pra viver, olha o moço chamando pra zambar Novo amor vai acontecer Dias de sol, um beijo ao luar Sem intenção, se apaixonar Surpresas do amor, não vamos deixar passar Cada um é feliz no seu lugar Dias de sol, dias de sol Um beijo ao luar, sem intenção, se apaixonar Surpresas do amor, não vamos deixar passar Cada um é feliz no seu lugar Se eu tentar reviver tudo que ficou Nossa história, nosso querer, tanta coisa mudou Ah, mas deixa estar, não sofrer pelo que acabou O melhor é admitir, nosso tempo passou Já foi, não mais, tanto faz, olhar pra trás nos vai sofrer Olha a vida chamando pra viver, olha a moça chamando pra zambar Novo amor vai acontecer Olha a vida chamando pra viver, olha o moço chamando pra zambar Novo amor vai acontecer Dias de sol, um beijo ao luar Sem intenção, se apaixonar Surpresas do amor, não vamos deixar passar Cada um é feliz no seu lugar Dias de sol, um beijo ao luar Sem intenção, se apaixonar Surpresas do amor, não vamos deixar passar Cada um é feliz no seu lugar Cada um é feliz no seu lugar Cada um é feliz no seu lugar Olha a vida chamando pra viver, olha a moça chamando pra zambar Novo amor vai acontecer Olha a vida chamando pra viver, olha o moço chamando pra zambar